Olá, saudações a todos. Bem, hoje nós estamos com um paciente que veio nos procurar, um paciente de Itu, agradeço muito o prestígio e a presença dele aqui conosco. Nós vamos fazer um exame clínico com paciente com uma dor no ombro direito. Esse paciente nos procurou, encaminhado por outro serviço, com um diagnóstico de tendinopatia e bursite supercromial. Ok? Enfim, nós iremos fazer o exame clínico juntos e a diferenciação para ver se realmente é ou não uma tendinopatia. Vamos primeiro para o exame físico com movimento ativo livre. Quando eu falo já, eu quero que você levante o braço esquerdo em diagonal na direção do pé para se você sentir dor ou desconforto. Já. Ok? Porque no finalzinho, se eu venho aqui, estabeleço o escápula e, ó, faço só uma forcinha no final. Ok. 180 graus ativo, ainda com um endifio macio, suave, livre. Tem a sensação final do movimento quando eu faço o esforço. 180 graus, elevação do ombro esquerdo. O mesmo com o direito, com o máximo que você quiser. Ó, aqui já tem uma baita compensação da escápula, tá? Pode baixar. Vou virar de lado assim, ó. Pode fazer o mesmo movimento que o diagonal. A escápula já está subindo em bloco aqui. Vamos dizer que, eu diria que uns 90 graus tirando compensação. 95 no máximo. Pode soltar todo o peso do seu braço aqui. É o máximo que ia, né? Eu vou tentar levantar, agora eu vou estabilizar superiormente o escápula e vou tentar levar a glenumeral. Então, eu vou tentar ganhar a elevação. Máximo tolerável. Aumentador, né? Aumentador, porém, ó, o endifio, ele é firme. Ó, não vai mais, eu estou forçando, ó. E aí vai causar dor nele também porque está comprimindo as estruturas subacromiais. Então, exame de diagnóstico diferencial, para ficar bem claro. Para tendinopatia ou então para capsulite adesiva do ombro. Na tendinopatia, o movimento pode ser restrito como ele apresentou. Ativamente. Porém, quando eu for lá passivamente, esse movimento tem que ser feito. Porque daí eu não estou exigindo mais o tendão. Eu só estou testando a cápsula. E é ela que está resistindo. Se fosse uma tendinopatia, eu ia ter um endifio livre, macio até. Ele ia, mas o paciente ia aumentar a dor. Mas eu não ia sentir resistência. No caso da capsulite, eu vou e eu tenho uma resistência. Como se não fosse o braço. E é lógico que a dor dele vai aumentar. Mas aí não por causa do tendão. Mas porque a cápsula está restringida. E se fosse uma bursite, uma bursite aguda. Que é um dos piores fatos que tem no paciente. A gente já sente dor logo aqui no começo. Qualquer movimentinho, como a bursa subacromial. Ela fica entre a cabeça do úmero. E o teto da articulação aqui no meio. É como se essa bolsa estivesse cheia de líquido. Quando eu for qualquer movimento que eu faço. Eu compro, eu esmago ela. Esses movimentos aqui embaixo. Qualquer direção é muito doloroso. Então também já é completamente diferente de uma capsulite adesiva. Ou de uma tendinopatia do ombro. Então, capsulite adesiva. Limitação ao movimento passivo e não ativo. Quando você tem a limitação do ativo. A gente depois já vai lá e testa o passivo. Para ver se está presente ou não. Se for tendinopatia, cede, ganha. Não tem a sensação terminal. Como se tivesse um elástico esticando. Capsulite é essa a sensação. É ela que restringe o movimento. Avaliação da rotação lateral. O botão violado do seu corpo. Aqui. Só roda a palma da mão para fora. Avaliação sempre bilateral. Ele já tem uma restrição fisiológica dele. É dele. Ele tem aproximadamente aqui 50 graus de rotação lateral. Só isso. Ativamente. Relaxou. Deixa eu bem soltinho. E eu forçando. Como vai? A sensação de cápsula também. É uma restrição dele. Ele chega mais ou menos ali. Se eu estirar na cápsula. Sem dor, né? Tem dor ali? Não. 55, 60 graus. A gente até chega. Esse aqui. Roda o máximo que eu consegui agora. A rotação lateral dele aqui está muito boa até. Ele apresenta uns 35 graus de rotação lateral. Dor? Não. Não tem dor? Não. Tá? Deixou bem relaxado. Só e um pouco. Porém, nesse aqui, eu já não tenho aquele ganho. O tronco dele já roda junto. Dá pra perceber a diferença? No outro lado. Aí, sente dor? Sente dor. Aí, tem dor. Ó. Ele tem uma limitação fisiológica. Porém, aqui, ó. Repara como vai. Ó. Dá pra sentir a diferença? Bem como se fosse um elástico. Do outro lado. Não vou forçar muito também pra não irritar o ombro. Chegou no limite dele. Aqui, eu vou forçar. Ó. Não vai. Não vai. Dá pra sentir. O tronco dele já começa a virar. Então. Porém, com a capsulite adesiva. A amplitude, como eu te falei. É muito boa pra rotação lateral. Até que eu pedi na avaliação pra ele fazer um momento de pentear o cabelo. E ele conseguia. Eu não tinha uma das queixas do paciente essa. Eu não consigo pentear o cabelo. Porque não roda. Não tem rotação lateral. Ok. Então, aproximadamente aqui uns 35 graus de rotação lateral. Rotação medial. Gosta? Vai colocar só o braço esquerdo pra trás. Colocar o polegar sem escalar com o braço. Aonde parar? Nas costas. Angulo inferior da escápula. Aproximadamente nível de T7. Sétima vértebra torácica. Pode baixar. A gente fala aproximadamente que tá um pouquinho mais pra cima, mais pra baixo. Mas seria um acidente ósseo aí, no caso, de referência. Ok? Agora você vai fazer ativamente o... Vamos fazer o passivo aqui também. Deixa eu bem soltinho. Bem soltinho. Ainda sobe um pouquinho mais e chega mais ou menos ao nível de T5. Doido? Um outro. Arrumador suportável aqui. Aproximadamente nível de S1 pra S2, tá? L5 pra S1. Pode baixar. Tirando a compensação que ele jogou lá em cima pra fazer um movimento. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá com ele. Tudo bem? Deixou bem solto aqui comigo. Bem solto. Só eu vou levar pra trás. Só eu. Não me ajuda. Isso é difícil o paciente relaxar? Não, é. Esse aqui, a restrição dele já começa principalmente pela dor. Pode ficar aqui. Porque ele já chegou pra mim hoje falando que o pior movimento era de colocar o braço pra trás. Ou seja, eu não consegui nem ter aquela sensação da cápsula estirando. Porque a dor é muito intensa, tá? Porém, tá confirmado que ele não é o paciente, então. Pelos sinais clínicos que ele apresenta. E lembrando. A primeira coisa que o paciente chegou e quis me entregar foi o exame de imagem. A gente nem olhou o exame de imagem dele ainda. Por quê? O que me interessa é isso. Como que ele se comporta clinicamente. Como que ele responde ao exame físico. Qual a história dele. É aí que a gente fecha o que tá acontecendo com o paciente. O que que tá limitando? Então, o paciente evolui uma cápsulite adesiva do ombro direito. Uma transição aí da fase tanto de inflamatória pra fase de congelamento. Porque na fase de congelamento essa dor ainda vai diminuir um pouco. Mas vai atacar com o mais que eu preciso. Ok? O paciente até o momento ele fez tratamento de fisioterapia. Ele fazia ultrassom no ombro. Ou seja, calor na fase inflamatória. Contraindicado na primeira fase. Ok? Depois ele fazia a massoterapia que ajudou muito ele. A amplitude de cervical dele a gente avaliou. Sem dor nenhuma. Tá excelente. Porém, porque a gente falta. A tensão do trapézio é enorme. Parece uma madeira que é. E exercício de fortalecimento contraindicado também. Na verdade, o objetivo de um paciente agora é recursos que possam diminuir o processo inflamatório. Graveamente. Então, o gelo. E ganho de amplitude de movimento. E a liberação lógica dos músicos aqui. Trabalhar a coluna cervical. Trabalhar a escala. Ok? Então, bacana o caso. Então, o Eduardo. E eu queria compartilhar isso com vocês. Agradeço ele principalmente pela presença. Um grande abraço a todos. Quem mais inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe nos comentários. E até a próxima.